e aqui eu acho uma poça que tá secando tá vendo gente ó que é do rio quase sei que olha que eu encontrei aqui vou mostrar para vocês ver ó o tamanho do peixe ali ó ó cascudo olha gente ó o tamanho cascudo olha lá ó ó ó ó preso gente ó ó ele ó coitado dá um jeito ajudar ele olha aqui ó ó ó ó o tamanho do bichão ó ó tá aqui nessa aguinha rasa e tem que e tem que torcer para chover aqui se não chover aqui ó ó ó ó e lá no fundo quase não dá para ver o bicho e está ali quietinha vou tocar um pau isso a gente tira daqui vou tentar pegar pera aí vou tentar para pegar ele e jogar ele não riu, vamos lá, ó, quase que eu peguei, vou pegar esse casulho, não é, mano, tem que ter coragem, peguei, ó, aí gente, ó, peguei, ó, tá aqui no raso, quase morrendo, ó, ó o tamanho do bichão, ó, ó, agora eu vou soltar o bicho, para ele não morrer na lagoa, esse escapou, esse aqui vai escapar da morte, soltar ele no rio aqui, ele tem uma chance de vida, olha aí, ó, soltar o bicho, ó, deixa ele respirar, ó lá, vai embora, vai embora, isso aí, pessoal, esse teve mais uma chance de vida, valeu, pessoal, até o próximo.